Penso em você Me pedindo baixinho, carinho e beijinho E eu me derretendo de tanto prazer Louco por você Depende de nós Pra felicidade voltar a sorrir Te peço uma chance Pro nosso romance de novo existir Se alguém perguntar o melhor é mentir Dizendo que tudo acabou E a nossa paixão vai ter mais sabor Vem, vem meu amor E se você me pede um beijo eu tô Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você eu sou Eu largo tudo, vote por favor, vem E se você me pede um beijo eu tô Eu tô doidinho pra fazer amor Um beijo eu tô Apaixonado por você eu sou E é por isso que eu penso em você todo dia Nossa cama vazia, saudade e chutia Lembro logo das noites de amor com você Eu juro não dá pra esquecer Seu jeitinho manhoso Me pedindo baixinho assim Me pedindo baixinho assim Carinho, tiaquinho E eu me derretendo de tanto prazer Louco por você Depende de nós Pra felicidade voltar a sorrir Te peço uma chance No nosso romance de novo existir Se alguém perguntar o melhor é mentir Dizendo que tudo acabou E a nossa paixão vai ter mais sabor Vem, vem meu amor E se você me pede um beijo eu tô Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você eu sou Eu largo tudo, vote por favor E se você me pede um beijo eu tô Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você eu sou Eu largo tudo, vote por favor E se você me pede um beijo eu tô E se você me pede um beijo eu tô mais Que amiga foi um xodó Bem mais Acima do bem melhor Mais que o carro Mais que o amor Sincero e inocente Transborda alegria E muito mais Que amante foi Tendo só Capaz De transformação Em nós Que bonito Que bonito Mais que o caso Mais que o amor Sincero e inocente É tudo na vida da gente Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece no céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Aonde estiver meu amor Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece o céu Merece o céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração F1 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 F2 Obrigado.